Amanhã, nas páginas do JN. O prefeito Marcelo Rangel anunciou nesta sexta-feira a vinda de uma nova indústria para Ponta Grossa. Segundo ele, seria a segunda maior multinacional do mundo. Todos os detalhes na edição deste sábado do Jornal da Manhã. No caderno de cultura vocês vão conferir todos os detalhes da festa universitária que deve agitar Ponta Grossa neste final de semana. E além disso, os detalhes de um projeto novo que vai ganhar as ruas de Ponta Grossa e incentivar a leitura aqui na cidade. E na editoria de política do Jornal da Manhã você acompanha uma entrevista com o novo reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Luciano Vargas. E no caderno de cotidiano deste sábado você confere todos os detalhes da briga entre estudantes de direito da OIPG que quase terminou em tragédia. No Jornal da Manhã deste sábado você confere as informações do rali que acontece em Ponta Grossa e também na cidade de Castro. É a Copa do Brasil que movimenta Ponta Grossa. Jornal da Manhã, o mais influente dos campos gerais.